Fala galera, Kaique falando aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, acabou a poucos instantes aí, São Paulo 1, Sport 0, jogo lá em Recife, jogo fora de casa e conseguimos os 3 pontos, que é o nosso objetivo sempre, é o que importa né, subir no Campeonato Brasileiro, ganhamos umas posições aí, mas que jogo horroroso galera, acredito que vocês vão concordar comigo, esse jogo foi muito feio de se assistir, foi um dos piores do Campeonato Brasileiro, a gente teve sorte que São Paulo conseguiu um golzinho no começo com o Paulo né, assistência linda do Nestor, conseguiu abrir o placar, mas depois disso, São Paulo sentou no resultado, o Sport não tem qualidade técnica, não tem, não é suficiente pra conseguir jogar mais com São Paulo, pelo menos nessa partida, e ficou aquele jogo feio que a gente viu, São Paulo não ia com força total pro ataque, o Sport tentava, mas também não conseguia, e ficou esse jogo feio, São Paulo com volume de jogo, mas sem conseguir criar, ficou com aquele chuveirinho, ninguém acertou o cruzamento, Daniel Alves, pelo amor de Deus, Rigoni errou bastante, Crespo entrou com Rojas, Vitor Bueno, Rigoni e Pablo, no começo da partida, depois tirou o Vitor Bueno, colocou o Luan, fez umas substituições, Luciano voltou a atuar com o Camisão São Paulo no time né, depois de mais de 60 dias aí, preso no DM, se formando em Medicina, vamos tirar a coisa boa dessa partida, os três pontos que é o que importa, mas o jogo foi muito feio galera, espero que a gente sabe, meio de semana tá aí, tem jogo importantíssimo com o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil, a gente espera uma atuação mil vezes melhor do que hoje, porque hoje foi feio demais, os três pontos veio, mas a atuação foi ridícula, beleza? Mas deixa sua opinião aí, quero saber o que vocês acharam dessa partida. Uma coisa ruim galera, foi divulgado no começo da partida, outra lesão na coxa direita do Arboleda, por isso que ele nem foi relacionado, se ela não foi relacionada por opção da comissão técnica, não sei se possível lesão, vamos ver o que vai falar durante a semana aí, tá? Mas essa coisa ruim, mais uma lesão pra conta do time do São Paulo, né? A gente não pode falar, não tem nem mais o que falar do DM, de tanto que a gente já falou, mas é isso aí galera, esse foi o vídeo, deixe sua opinião e quero saber o que você achou dessa partida, o que você espera da partida do São Paulo ano e meio de semana contra o Fortaleza, que tem que ser totalmente diferente do que foi essa, beleza? Mas deixa seu gostei, se inscreva no canal e até mais galera, fui!